Olá pessoal, eu sou o Gustavo Domingues, no vídeo de hoje eu vou fazer mais um vídeo de arte efêmera, dessa vez usando açúcar. Eu vou fazer o pica-pau, aquele que geralmente as pessoas fazem assim, que é aquele que tá bravão, aquele que ele tá bravo, só que eu vou fazer com açúcar, porque eu sou desses, né? Arte efêmera, se você não sabe o que é arte efêmera, eu vou deixar aqui no card, ou aqui, não sei que lado fica. E vamos aí, fazer. Lembrando, não importa o que você colocar na minha frente, vai virar arte. Eu sou o Gustavo Domingues e até a próxima. Eu sou o Gustavo Domingues e até a próxima. Eu sou o Gustavo Domingue e até a próxima. Amém. 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 Amém.